A principal necessidade aqui do bairro é o alagamento, que não pode cair uma chuva que alaga tudo e também a falta de água. Gostaria de ter bastante mais atenção para a cidade baixa que faz parte da nossa cultura baiana. A primeira necessidade do bairro é um posto de saúde, os ônibus aqui é péssimo, e segurança é a maior necessidade, saúde e segurança. Quando chove aqui, alaga tudo e a água entra aqui no estabelecimento onde eu trabalho. Isso me incomoda tanto a mim como todas as pessoas que tem comércio aqui. Ok? Música Música